Quem gosta de One Piece aí? Vou dar uma boiada pra vocês, então. Vamos lá. É uma mina peituda aqui. É, mano, olha o tamanho dos peituda mais tiranoi dela. E é do One Piece. Uma mazão, né? Mano, R$180,00 e ela é mó pequenininha, tá? Na caixa, a caixa é grande. A caixa é grande? Eu, do seu, falava pro Paçoca assim, ó, tira da caixa, velho. Ela é a cadeira, o próprio é a cadeira, mano. O próprio é a cadeira. Ó o tamanho da boneca aqui. Mano, olha, olha o silica da mina. Será que, irmão? O nome dela é Boa Rani Pop. Ó. Palmito no salário. Então, assim, essa menininha cabeçuda aqui, ou quer dizer, peituda. Já foi? Já foi? Já foi. Resistência 2. 270. 270. E aí ele tem um bonequinho também. Ô, Lucas, depois que pede, você tem que pedir o desafio Pix. Pediu direto, perdeu. Exato. Tem outras pessoas que quiseram. Tem outros querendo. Rafa Monteiro. O preço também já tá um preço legal. É. Fone de ouvido do Shiboka. Isso é bom. 290. É zero, tá? Nuo. Falei o preço sim. 270. Isso aqui é 290. Não, Gabi. Já foi. Fone no Pix. Munir. Só vale pra você 220 reais. Band Fuse com o cabo. Valor 350. Esse é o primo pobre do Fox News. 350. Com o cabo, precisa tocar guitarra de verdade. Depois, você olha o preço no Mercado Livre, tá tudo mais de 400. Vamos lá. Assassino do Kleber. Essa é a edição especial do 1. Mano, vem um... Um figure pequeno, um guia de estratégia, um pen arcade comic e outros bagulhos. Valor 250. Só me confirma. Escreve e confirma. Calma aí, Luiz. Ele escreveu antes, ele tem que escrever e confirma. Confirma. Boa. Então, mas eu pedi pra ele confirmar. Então, calma. Vamos lá. Sniper Elite 3. Só peçam depois do preço. Tá bom? Sniper Elite 3. Não tem o jogo. Tá? É do Shone, não tem o jogo. 300 reais. 300 reais. 300 reais. A lata. Só não tem o jogo. Tem uma parte de coisa que não vou abrir. Dishonored. Special Edition. Difícil de achar que esse aqui vem um baralho, ó. Tá vendo? Ele vem um baralho, ó. Valor do Dishonored, 230. Pandorinha. 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 Caixa de Pandora. Preço normal. 1700. Não, você não vai nem chegar perto. 1700, ô Sandozeira. Call of Duty Black Ops. Vem o carrinho com câmera. 1400. É um carrinho controle remoto, tá, Char? 1400. Aqui, ó. Cleiton da Massa. Mano, o que você quer aqui, Caio e Gabriel? Tem que entender o que você quer. Cleitinho da Massa é um neca. Cleiton da Massa. Barato. 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 Tá barato. 270 reais. Ai, 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 ai. Não vende nada. Vamos pra que parte de net, Não vende nada. Não vende nada. Lucas Juliano, 220. Nossa, eu pagava uns 270, tava isso. 220, Lucas Juliano. Um Iron Studio. Stan Lee. Stan Lee, mano. Excelsior. Excelsior, porra. Stan Lee, da Iron Studio. 700 reais. Nem testei, gente. Pokémon Stadium na caixa, manual e transfer. Só não tem o bercinho, que o bercinho, isso aqui é uma bosta. Pô, na Boudier, pôs um preço aqui, sala frágil. Eu vou até mudar aqui, peraí. Você quer fazer eu perder cliente? 500 reais. 500 reais. Eu nem devia vender isso aqui, sabe por quê? Porque a semana que vem isso aqui vai dar problema. Vai faltar e eu não vou ter reposição. Apesar que hoje... Mano, ó, na boa. Vai, vai. Fica esperto, beleza? HDMI pra Xbox clássico. 150 reais. Mas é só pro clássico? China, tá? 150 reais. HDMI pro Xbox clássico. Tiago Mendonça. Boa. Foi de etiqueta? Foi de etiqueta. Premium Edition do... Que merda é essa? Na Semboku, isso aí? Mano, ó, vocês sabem o que que é, beleza? É o 6. É o 6, hein? Guinness to War. Ó, vem esses bagulho aqui. Quanto é essa merda? Bichê. 300 reais. Bichê. 300 reais isso aqui. Ó. Que satanás? Aqui, aqui, se liga, é a máscara... Mano, na boa, na boa. Isso aqui tem que ter uma aula pra vocês, porque vocês não vão saber o que, tá bom? O nome da máscara é de pele. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, rapidinho. Essa máscara... Essa máscara foi usada no filme do Leonardo DiCaprio, aquele homem da máscara de ferro. Eu acertei. Ou não. Pode ser que não, tá? Você não dá uma máscara? Acho que não. Mas... Talvez não. É bem possível que não. Mas... Agora, olha esse steelbook, irmão. A máscara é uma bosta. Olha lá. Tem menina. Tem menina. Tem menina. É quitano? Tem que ter 800 ali, mano. Tem quitano aí, mano. Chate. Máscara do Leonardo DiCaprio. 2,300. É o jogo de PS4, tá? É do Play 4. Olha o qual é. É o de Zone Red 2. Aqui vocês vão vir babando. É, agora os caras vêm, né, irmão? Os soninhos ficam boas, não. Certo? Eu vou dar de máscara de... Super nessa. Cleiton da Massa. 2,400. De que jogo é, Chate? O que é isso aqui, ó? Bolacha. Chate, o PEC completo, são sete personagens. É seis personagens e um personagem especial. Tá vendo que todos foram abertos? Tem o PEC completo. Beleza? Dois e meio. Depois vocês consultam o valor dele. É. Ou sete, tá, galera? Ou sete. É, só o sete completo. Depois procura. Já. E aí, ó.